Estou pedindo aqui, o certo é pelo certo Número das cotas premiadas aí, Igor Bora, vamos soltar já já aí Certo é pelo certo Tô cá, tô com um cafezinho, bora Cuida O que estamos pra hoje é saudade Só eu, né, velho? Só eu, para fixar a vocês Seu nome é Cristian Bel? Tenho que me agradecer muito Seu nome é Cristian Bel? Obrigado, Cristian Obrigado, Cristian, a pista chegou Valeu, Cristian Bel, obrigado Valeu, Cristian Bel Valeu, Cristian Bel Uma coquinha de leve Isso aí, agora sim Vou lá que já nasceu com a pizzazinha cachorra Vamos botar por cá, vamos botar por dentro Vamos botar por dentro agora Pizzazinha cachorra Seu prêmio que me tomou zero é o quê? Ficar segurando e a gente comendo, bora É, que eu sou viado Bora Pega e leva aí, viu, Cain Ele já comeu já um pedaço Terceira fatia dele já Conta aí, viu Dá uma freada, viu E já comeu lá, não? Eu não sei, eu não sei.